O que é isso pra eu começar? Nós temos que fazer as casas pra matar Uma vacia, você não era o mesmo de quando a gente se conheceu Tudo mudou, você e eu Sofá da sala já tem pra você, me cobertou E você foge na hora de fazer amor Toda noite é assim, mas no gada não tem fim E você cada vez tá mais longe de mim Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Pois você é meu ponto final Eu gosto de você e você gosta de mim De mim A gente não pode continuar assim Porque se não é ponto final Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Te fazer a pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relacionar Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar Eu só quero o seu bem, nunca mais brigar É, a gente não ia, essa música não tá no repertório Mas como a gente gosta muito do Presença Eu vou oferecer essa música pra Gra Porque ela faz aniversário daqui a pouco à meia-noite Vamos pro swing Vamos lá, vamos Vamos chegar Tá meio fora, né? Ei, ei Beleza, grava? Beleza, nem sabe aqui Vai que vai, galera Parabéns, tá, meu Vai que vai, galera Parabéns, tá, meu Vai que vai, galera Vai que vai ser a mágica Tudo preparado Esquema programado Você é do meu lado Você tá com o tempo É eu vou te levar Mas peraí que tá tocando o celular Alô, quem tá falando? Quem tá falando é o Kevin Porque não vem curtir Um parvade por aqui, nego Hoje não dá Hoje não vou poder Eu tô com aquela linda que eu falei pra você Aquela negra que parece amiga minha Sua pegadinha Ela é moreninha Pode crer Tem tato na barriga Um pisse no umbigo E o corpo que estiga Como assim? Do que você tá falando? Será que é a mesma negra Que a gente tá pegando? Ela tem pisse também Tem tatuagem O mesmo nome A mesma idade Falou pra mim Nunca saiu com pagodeiro E não se importa Com topo nem dinheiro Veio também Com esse tiro de conversa Que pagodeiro Pega todas e não presta Vamos cantar Vamos dar uma lição Quero ouvir os pagodeiros Cantando esse refrão Faço pagode Se tenho direito Esse é meu trampo Existe o seu respeito Tem pagodeiro Que até vou concordar É linda desse tipo Que a gente é Faço pagode Se tenho direito Recebe o trampo Existe o seu respeito Tem pagodeiro Que até vou concordar É linda desse tipo Que a gente quer Chega, negão Nessa feira à noite Tudo preparado O esquema programado Você do meu lado Não sei pra onde Eu tento te levar Mas pera aí Que tá tocando o celular Alô, quem tá falando? Quem tá falando é o Cleve Por que não vem curtir Um pagode por aqui, negão? Hoje não dá Hoje não vou poder Eu tô com aquela nega Que eu falei pra você Aquela nega Que parece amiga minha Sua pegadinha Ela é moreninha E pode crer Tem tato na barriga Um piso no rumbi Um copo que instiga Como assim? Do que cê tá falando? Será que é a mesma nega Que a gente tá pegando? Ela tem piso, convém Tem tatuagem Vai ser negra Não come A mesma idade Falou pra mim Nunca saiu com o pagodeiro E não se importa Com prova tem dinheiro Venho também Com esse tipo de conversa Que pagodeiro Pega todas e não presta Vamos cantar Vamos dar uma lição Quero ouvir os pagodeiros Cantando esse refrão Faço pagode sim Tenho direito Esse é meu trão Resiste o seu respeito Tem pagodeiro Que até vou concordar É negra desse tipo Que a gente quer Faço pagode sim Tenho direito Esse é meu trão Resiste o seu respeito Tem pagodeiro Que até vou concordar É negra desse tipo Que a gente quer Só pegar, negrão Só pegar, só pegar Vou chegar É só pra esquentar Agradecimento aí É o Tio, com presença É que sempre tá com a gente Certo Agora vamos fazer um pouco De pagode aí Sempre pega uma música antiga E faz a brincadeira Lá na nossa cidade Lá Eu sei que a mulherada Gosta muito, beleza Então a gente vai chegar Com ela agora Segura pra mim Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode não é Na dança ele já perde pra baixar Já perde pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Cuidado com a cabeça do pimpolho Eu sou o pimpolho, sou o rei da mulherada Beijo toda sem parar Vai descendo devagar Desce e desce sem parar O meu fôlego tá acabando Eu não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo Tá ficando gostoso Mas eu acho que pode melhorar um pouco mais Vamos ver se as meninas dali tão dançando também Vocês dão uma força aí? Pode ser? Mais devagar Eu sou o pimpolho, sou o rei da mulherada Beijo toda sem parar Desce e desce devagar Vai descendo, vai descendo Vai descendo devagar O meu fôlego tá acabando Eu não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo Agora pode levantar Eu acho que ficou legal, né? Vamos fazer rapidinho agora uma vez? Depois a gente volta Pimpolho é um cara bem legal Pera que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Mas ela tá dançando E o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando E o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando E o pimpolho tá de olho Cuidado com o pimpolho Eu sou o rei da mulherada Beijo toda sem parar Desce e para de me olhar Vai caindo logo devagar O meu fôlego tá acabando Eu não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo agora, pode levantar Eu sou o filho e o fôlego, sou o rei da mulherada Beijo todo a secarar, desce e desce até o chão Vai descendo devagar, o meu fôlego tá acabando Eu não consigo mais falar, vai caindo, vai caindo Mas pode melhorar Pode, não pode, querido? Bem gostoso e bem sensual agora, beleza? Tem que descer até o chão, negrão Até o chão A gente também vai dançar aqui, vamos lá, negrão? Tamo junto Eu sou o pimpolho, sou o rei da mulherada Beijo todo a secarar, desce e desce até o chão Vai descendo devagar, o meu fôlego tá acabando Eu não consigo mais falar, vai caindo, vai caindo Agora pode levantar Eu acho que tá bom, vamos chegar Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Na vez ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Mas ela quer parar, ele não quer E ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando Pimpolho eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar Tô doidinho pra te dar o cheiro Mulher, vem cá Não consigo dormir direito de tampão Pensa Eu preciso arranjar o jeito Eu preciso arranjar o jeito